Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer um vídeo pra eu poder ensinar a como montar um kit de maquiagem para iniciantes. Eu sei que quando o assunto é maquiagem surgem diversas dúvidas por aí, não é verdade? Isso já aconteceu comigo também, antes de eu começar, antes de eu ser maquiadora, quando eu comecei a gostar de maquiagem, eu tinha mil e uma dúvidas, tá bom? Não sabia o que comprar, comprava tudo que eu via na frente, sem nenhuma necessidade, tá bom? Então por isso que eu decidi fazer esse vídeo, porque eu recebi algumas perguntas lá no Facebook, recebi também algumas mensagens no meu telefone de pessoas mais próximas, pedindo dicas de como montar um kit de maquiagem. Pois bem, estou aqui pra poder ajudar vocês hoje, tá bom? Se vocês quiserem aprender então como montar um kit básico de maquiagem, vem comigo! Então meus amores, primeiro de tudo eu gostaria de te pedir desculpa, porque eu tô um pouquinho gripada, então minha voz tá um pouquinho fanha, né? Vocês devem ter reparado, tá? Mas então eu vou começar, vou começar explicando pra vocês os produtos para a pele, tá? Primeiramente, um produto que eu indico muito, que eu recomendo, todos os produtos que eu vou mostrar pra vocês, gente, são a maioria produtos de farmácia, são produtos em conta e de qualidade, tá bom? O primer, primeiro eu quero mostrar pra vocês o primer, esse daqui é o Pore Filler da NYX, tá? Por que usar o primer? Pra poder segurar mais a maquiagem, pra que ela possa ter mais duração, pra deixar a pele mais uniforme, tá bom? Então o meu primer de precinho bom favorito é o da NYX. Só pra deixar bem claro pra vocês, meninas, todos os produtos que eu vou mostrar, eles podem ser usados na maquiagem tanto pro dia quanto pra noite também. Passando pra base agora, uma base boa, bonita, barata, é essa daqui da Maybelline, a Dream Wonder, tá? Ela é uma base líquida de medium coverage, de cobertura média, tá? Porém você pode chegar a uma cobertura total se você aplicar várias camadas. Então se você quiser usar ela durante o dia, você aplica somente uma camada. Agora se você quiser usar ela à noite, você passa a primeira camada, espera um pouquinho e aplica a segunda pra poder você ter mais cobertura, tá? Super recomendo, eu tô usando essa base geralmente à noite pra poder ir pra escola, tá? Durante o dia, só uma camadinha, ela é perfeita. Passando pro corretivo, meninas, o meu favorito é o da NYX, tá bom? Com precinho mais em conta é o da NYX. Porque ele tem a cobertura excelente, tá? Dura muito tempo e ele não craquela, tá? Essa cor aqui, a minha é a 06. Então eu super recomendo pro kit de maquiagem de vocês. Vamos passar agora pro pó compacto. Bom, meninas, tem pessoas que gostam de pó, tem outras que não gostam. Eu gosto somente um pouco porque eu acho que quando a gente passa o pó, a maquiagem dura um pouquinho mais. Mas eu só gosto de um pouquinho também porque eu não gosto de ficar com aquele rosto opaco. Eu gosto de ficar com aparência natural, tá? E o pó que eu recomendo do momento é esse daqui da Maybelline, o Dream Wonder, tá? Que é, por sinal, o mesminho, porém pó, tá vendo? Da base. Pois é, meninas, agora vamos falar do blush. Blush. Gente, o blush no kit de maquiagem, ele é tudo. Porque é o blush que dá vida à nossa maquiagem. Ele que faz com que a nossa maquiagem fique bonita e se em excesso feia, né, gente? Vamos combinar. O meu blush, queridinho, com preços acessíveis, é esse daqui, da Milani. Antes eu não usava, não vou mentir pra vocês não, não usava da Milani não, usava da NYX, tá? Porém, a pigmentação e as cores dos blushes da Milani... Me compraram, gente. São lindos, são lindos, são... Eles têm uma cintilância, né, um brilhozinho. Se vocês repararem aí. E simplesmente são lindos, 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 tá vendo? Pois é. Então, o blush que eu recomendo pra poder montar o kit de vocês é o da Milani. O próximo produtinho pra montar o seu kit de maquiagem básico... Tem que ter, meninas. Esse daqui tem que ter, tá? Vocês podem usar sombra também ou vocês podem usar um produto específico. Eu, no meu caso, comecei a usar esse daqui da NYX, tá bom? É para a sobrancelha. Eles são dois, duas cores, tá vendo? E aqui tem o gelzinho que você aplica antes e depois uma das duas cores. No início, quando eu comprei, eu detestava ele. Eu achava que a sobrancelha ficava muito brilhosa e tal, tal. Mas aí eu fui pegando o jeito, fui aprendendo a passar direitinho. Porque eu não gosto de sobrancelha muito marcada. Eu gosto de sobrancelha mais natural. Então, eu fui pegando o jeito e tudo e agora estou simplesmente apaixonada, tá? Então, tem dele também lápis. Eu já usei o lápis. Eu não gostei do lápis da NYX. Agora, esse pó, o pozinho, do jeitinho que está vindo aqui, vocês estão vendo aqui, ele é ótimo. Então, para a sobrancelha, para o seu kit, eu super recomendo esse daqui. Quando o assunto é sombra, meninas, nós temos que levar sempre em consideração a durabilidade dela. E para que ela dure mais, é sempre importante passar um potencializador antes, tá bom? E o potencializador que eu mais gosto é esse da NYX, que todas vocês já ouviram falar. Esse aqui é o meu segundo já. O outro já acabou, tá? Eu gosto de passar ele, tá? Por baixo, espalho bem e depois venho com a sombra por cima, porque dessa forma, a sombra dura mais tempo e ela fica mais bonita, mais vívida, tá bom? Então, para potencializador, esse daqui da NYX. Vamos falar um pouquinho de sombra agora, tá? Bom, meninas, o que eu tenho para falar para vocês é comprem uma paleta que tenha várias tonalidades de cores diferentes e fiquem com ela, tá? Vocês não precisam, quando está começando, comprar três, quatro, cinco paletas diferentes. Compre uma, use ela, aprenda a usar, depois compre a segunda e assim sucessivamente, tá bom? E a minha paleta favorita, para quem está começando agora, ela tem um preço ótimo e ela tem, assim, a qualidade absurda. Ela é ótima, boa mesmo. Essa daqui, ó, a da NYX. Essa daqui é a Wicked Dreams. Tá vendo? Ela é desse jeito. Ela tem cores mais fortes e ela tem cores mais nudes também. Então, para quem está começando, eu super indico essa paleta. Ideal para você. E também não pode faltar no kit básico de maquiagem. É um lápis preto de olho, né? Esse daqui é da Jane, da Janine. E ele é o que eu tenho usado nas minhas últimas maquiagens, tá? Ele é preto e ele é bem pigmentado. E ele é um precinho, assim, ele é menos de 8 dólares, tá? Então, para poder montar o kit de vocês, ele é o ideal. O próximo produto agora é o delineador. Quem gosta de delinear gatinha e levantar a mão? Bom, meninos, eu não gosto muito, não, por causa do formato do meu olho. Mas eu sei que tem pessoas que gostam, tá bom? Para delineador, o que eu recomendo para o seu kit básico de maquiagem é esse daqui, da Maybelline. O Color Tattoo, 24 horas, tá? Você pode escolher de acordo com a sua tonalidade de pele, tá? Se você gosta de marrom, pega o marrom. Se você gosta do preto, você pega o preto. O que não pode é faltar no seu kit básico de maquiagem. Outra coisa muito importante que não pode faltar, adivinhem? Máscaras. Muitas delas. Bom, meninas, eu vou falar para vocês o seguinte. Eu tenho essas duas favoritas, com preços acessíveis e de ótima qualidade. Que é a Lash Out Butterfly, da L'Oreal. E essa daqui, a The Colossal, tá? Da Maybelline. São as minhas duas favoritas. E o efeito delas, cada uma é um efeito diferente, né? Então, compensa ter um ou ter outro, ou ter as duas no kit básico, tá? Vai de acordo com o seu gosto. Outro produto que não pode faltar no kit é o quê? O batom, gente. Como que a gente faz a maquiagem toda elaborada e sai de casa sem batom? Não tem como, né? Então, o batom que eu recomendo é da NYX. Gente, os produtos da NYX realmente são excelentes, tá? Esse daqui, ó, inclusive, é o que eu estou usando hoje. Ele é ótimo. Ele fica assim, às vezes eu passo ele e ele dura assim 5, 6 horas nos meus lábios. Dependendo até mais se eu não estiver falando em uma tagarela, né? Tudo bem. Mas, dura muito. Eu expliquei a parte da pele, já expliquei a parte do olho, dos lábios, da sobrancelha, né? Agora eu vou falar um pouquinho pra vocês dos pincéis. E os pincéis, meninas, de qualidade excelente, com preço ótimo, ótimo mesmo, de verdade, são os da Real Techniques, tá? Esse meu kit, meninas, por exemplo, só pra vocês terem uma ideia, eles são 6 pincéis, tá? Tá faltando um aqui de delineado, que ele tá perdido por ali. Só pra vocês terem uma ideia, eu comprei ele ano passado na Ulta, tá? Teve uma promoção de Natal, veio uma caixa especial com 6, e eu paguei 30 dólares nos 6 pincéis, tá? E se você tem esses pincéis, os pincéis básicos, vocês não precisam de mais nada, tá bom? Eles são produtos de qualidade, não saem cabelo, e assim, eu super recomendo de verdade os produtos da Real Techniques. Outra coisa, meninas, que não pode faltar no kit básico de maquiagem de vocês, é essa esponjinha da Real Techniques. Gente, isso daqui é tudo que vocês precisam pra ter uma pele perfeita. Ela é ótima, ela aplica bem, ela aplica uniforme, e a pele fica veludada, fica bem bonita, sabe? Fica com arte saudável, você não vê aquelas linhas que às vezes um pincel deixa no seu rosto, não. Ela aplica uniformemente. Então, meninas, são esses os produtos, as maquiagens, tá? Que vocês vão precisar pra poder montar o kit de maquiagem de vocês. Eu espero ter explicado tudo com bastante clareza pra vocês, e se eu não tiver feito isso, ou se você ainda tiver alguma dúvida, por favor, deixe um comentário aqui abaixo pra mim, que eu respondo assim que possível. Se você gostou do vídeo, eu peço que, por favor, você clique em gostei pra mim, e se você acha que alguém mais vai gostar de assistir esse vídeo, talvez a sua mãe, a sua tia, a sua irmã, a sua vizinha, se você achou uma dicasinha útil nesse vídeo, eu peço que, por favor, você compartilhe com essa pessoa. Se você fizer isso, você vai estar ajudando na divulgação do meu trabalho. Desde já, meus amores, eu gostaria de agradecer, porque nós já somos 4 mil fãs no Facebook. É isso mesmo, vocês escutaram, essa semana nós atingimos 4 mil, e eu tô muito feliz com o andamento do blog, com a expansão do blog, tá? Isso tudo eu devo a Deus, primeiramente, e vocês também, pelo carinho, pelo companheirismo, por estar lá sempre me ajudando, com as dicas, sugestões. E por hoje é só, meus amores, eu vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Beijo, beijo, Deus abençoe.